Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, olha só, deu uma olhada no relógio, 10h15 é o horário do programa Na Mira, seu programa de maior audiência nesse horário, falando sobre segurança pública, aquilo que acontece aqui em Manaus e todo o interior do Amazonas, bom dia. É isso mesmo Luiz, muito bom dia aí a todos vocês aí de casa que estão nos assistindo, eu quero dizer o seguinte, que esse programa que é feito com muita fé e com muita coragem, e já vou logo chamar a primeira matéria Luiz. Na tarde desta quarta-feira uma mulher foi assassinada no São José 1, zona leste de Manaus, a vítima teria reagido a um assalto, vamos ver essa matéria. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de uma casa próxima, nas imagens é possível ver o momento em que os dois assaltantes chegam em uma motocicleta e abordam a vítima, que caminha tranquilamente. O mototaxista também se aproxima, os criminosos apontam a arma para ele que recua. Os infratores voltam a abordagem à mulher, ela reage e eles chegam a dar coronhadas nela. Vizinhos percebem a ação dos bandidos e partem para cima deles. Repare que um dos homens pega um pedaço de madeira para atingir um dos suspeitos. Uma confusão se forma no local, os moradores correm, é quando um dos assaltantes acerta a mulher com um tiro. Na fuga, a motocicleta da dupla não funciona e eles saem empurrando. O crime foi na rua Marginal, no São José, zona leste da capital. Desiane Gonçalves Monteiro, de 25 anos, foi a vítima dos criminosos. Ela estava há dois meses em Manaus, morando com a prima, em busca de trabalho. A mulher tinha deixado a filha de 5 anos na escola minutos antes do assalto. Ela foi atingida no ombro, chegou a pedir socorro, mas morreu ainda no local. Ela tinha falado, moço, me ajuda aqui, me deram um tiro aqui. Na hora que ele foi falar, eu pedi para a irmã dele chamar a ambulância, ela já tinha morrido. Os suspeitos foram identificados como Arlisson Pereira da Silva, de 28 anos, e Lorena Souza de Moura, de 22. Eles foram espancados pelos moradores do local. Esse vídeo mostra o momento da fuga dos criminosos. Repare que Arlisson é atingido com uma pedrada na cabeça por um dos moradores. A mulher cai com a moto, depois volta para ajudar o companheiro. É o momento em que a população parte para cima para linchá-los. Os populares agrediram aí os supostos infratores. E nessa situação foi extraviada aí a materialidade, né, que seria o celular e a arma. Arlisson morreu no Hospital Platão Araújo e Lorena, depois de passar por exames na unidade hospitalar, foi encaminhada ao 14º Distrito Policial, na Zona Leste de Manaus. Virou aí, meu povo. Antes de eu comentar esse caso, eu quero pedir lá da nossa produção para colocar os números aqui na tela, aqui embaixo, para que você também possa ligar, possa dar a sua opinião, possa participar e também falar sobre esse caso. Onde eu quero chegar aqui? Primeiro lugar, primeiro lugar. A vítima estava andando na calçada, ou estava indo, ou estava retornando para o seu lar, para a sua casa, para a sua residência, mas os marginais não podem ver ninguém em paz, não podem. Simplesmente abordaram, ela reagiu como se ela tivesse culpa em ter reagido, como se ela fosse criminosa, eles simplesmente a efetuaram, entendeu? Você já toma um susto e vê duas pessoas em cima de uma moto, você já toma um susto. Não sabe lá, sai uma mulher da garupa da moto, vai reagir, vai até a vítima com um revólver em punho e ela simplesmente tomou um susto. Mas se vocês observarem, ela já estava em cima da moto quando foi efetuada, quando foi atingida pelo disparo da arma. Aí a população não perdoa, meus amigos, mesmo assim, os desgraçados ainda tentaram fugir, como vocês viram. Mas Deus, Deus colocou um anjo, quero ver na hora da pedrada, colocar as imagens na hora da pedrada. Deus colocou um anjo, apesar do anjo ter demorado um pouquinho, ter deixado esses marginais aí. Ter feito a essa vítima aí, ter levado a óbito. Deus cometeu, jogou um anjo aqui. Solta as imagens. Solta as imagens. Aí, isso, vai já aparecer. Aí. Nesse momento, nesse momento. Então, o povo fizeram a parte dela, a polícia fez a parte dela, Deus fez a parte dele. Só falta agora a nossa justiça fazer a dela. Além de tudo isso, nós temos que rezar ainda pela justiça fazer a parte dela, que é manter esses animais, esses monstros aqui atrás das graves. É inadmissível. Você fala assim, ah, onde aconteceu? Mas, meu amigo, pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Ela estava andando na rua como qualquer outro cidadão, como qualquer um ser humano. Pode andar. Todos nós somos motoristas, mas também nós somos pedestres. Muitos pedestres. Você anda na calçada da sua casa, você anda na rua, você anda no centro, você anda no shopping, você vai até o estacionamento, você anda. Todos nós andamos. Então, tá. Tá. A mercê desses marginais. Tá. A mercê desses marginais. A minha produção está me informando aqui que ela tinha acabado de deixar a criança na creche. Se ela estivesse indo com a criança, talvez também mais uma vítima teria sido a criança. Meu amigo, porque essa é a lei deles. Se você olhar com cara feia naquele momento, eles não te perdoam. Mas a tática deles agora, daqui pra frente, sabe o que é? É baixar a cabeça, olhar lá pro juiz ou pra juíza, esperar que seja solto. Que a audiência de soltório haja em prol deles. Que a soltório só age pra outros marginais. Pra eu, Valdir, ou você de casa ter um contato, conversar, reivindicar alguma coisa com o juiz, meu amigo, eles não. É no dia seguinte. Eles cometem um crime, no dia seguinte ele já tem esse direito de conversar com o nosso judiciário. Essa é a nossa lei do Brasil. Essa é a nossa lei. Isso é revoltante. Luiz, é contigo, meu amigo. É isso mesmo, Valdir. Olha só, minha gente. A mulher tava aqui, não tinha nem três meses. Tava à procura de trabalho e tava tentando conseguir levar a vida aqui em Manaus. E uma situação como essa que acaba tirando a... Gente, o assaltante tira a vida das pessoas por tão pouco. Os criminosos hoje tiram a vida de uma pessoa de bem, de uma mãe de família, de um pai de família, por tão pouco. Mas olha só, vou falar com o Vitor Gouveia, que vai trazer mais informações sobre este caso. Alô, Vitor, bom dia. Tá ao vivo? Tá na tela, meu amigo. Olha aqui o Vitor Gouveia. Bom dia, meu amigo. Conte pra gente aí como é mais detalhes sobre este caso. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. É isso mesmo que você falou, Luiz. Hoje os bandidos tiram a vida dos cidadãos de bem por muito pouco. Nós estamos aqui no exato local onde acabou acontecendo esse crime bárbaro que vitimou a dona de casa, Deiziane, de 25 anos. Foi aqui na frente desse salão de beleza que fica localizado na Rua Marginal, aqui na Zona Leste. Olha, vou falar pra vocês. A gente pode mostrar aqui. Tem ainda as marcas de sangue que, infelizmente, esse assassinato aconteceu na tarde de ontem. A gente pode mostrar aqui na rua também. Vou pedir pro Bastinho mostrar que essas marcas de sangue que estão na rua são do criminoso, desse homem que cometeu o crime que acabou sendo aí parado pela população. E eu vou contar um pouquinho pra vocês a história da Deiziane. A Deiziane, ela não é daqui do Amazonas. Ela é do interior do Pará. Ela veio de Parauapebas. Estava em Manaus há apenas dois meses. Ela veio junto com a sua filha de cinco anos pra tentar uma vida melhor. Pra tentar sustentar as suas famílias, que é a sua filha. Ela veio atrás de uma oportunidade de emprego e estava morando com a sua prima aqui num beco próximo dessa rua, que é a Rua Marginal. E ontem, infelizmente, aconteceu esse bárbaro assassinato. Ela foi vítima desse latrocínio que esses dois elementos acabaram assaltando ela nesse mesmo local aqui, onde nós estamos agora. E olha, o velório da Deiziane aconteceu hoje pela manhã. O corpo dela foi liberado pelo ML nas primeiras horas da manhã. Ela foi velada aqui nas proximidades do São José mesmo, velada pelos familiares. Nós não conseguimos falar com alguns familiares porque eles estavam bem abalados, mas eles deram essas informações pra gente. Agora, o corpo da Deiziane, ela foi encaminhada lá pra cidade dela, lá em Parauapebas, no interior do Pará, onde vai ser enterrado. Infelizmente, mais um caso aí de bandidos que tiram a vida de um cidadão de bem por pouco. queriam roubar apenas no celular. A Deiziane, infelizmente, foi reagir a esse assalto e acabou morrendo por conta disso. E vale ressaltar, Luiz e Valdir, a importante participação da população que acabou contendo esses dois criminosos. Como a gente acompanhou na matéria anterior, a moto que eles utilizaram pra cometer esse crime acabou falhando na hora da fuga. Então a população reagiu. Não é o certo. O certo não é reagir. Mas no instinto, os populares que moram aqui perto acabaram pegando esses dois criminosos. Um deles, como a gente viu na reportagem, acabou levando uma pedrada na cabeça, foi encaminhada para o hospital e não resistiu. E a outra moça acabou sendo presa e encaminhada para a delegacia, onde ela deve agora cumprir pena por esse crime bárbaro que vitimou a dona de casa Deiziane, de apenas 25 anos, que veio pra Manaus atrás de um sonho e infelizmente acabou morrendo, meninos. Muito triste uma história dessa. A gente fica até um pouco emocionado de contar uma história dessa. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado aí, Victor Gouveia, que estava no local do fato. Quero agradecer aqui a participação dele. E olha só, eu quero saber de você. No seu caso, o que você faria? Talvez a dona Deiziane, de 25 anos, ela tivesse ganhado confiança vendo que pessoas estavam ao redor dela e que reagiriam também ao assalto, ajudariam ela no momento da fuga, para tentar fugir ali da mão daqueles criminosos. Talvez o pensamento dela, opa, tem muita gente aqui no local. Eles podem me ajudar. E por isso ela deve ter reagido a esse assalto aí. Mas minha gente, eu quero dizer uma coisa pra você. Numa cidade, não vou, não vou, olha só, numa cidade em que a polícia, infelizmente, está tentando, mas ainda não está funcionando. Uma cidade em que a justiça está falhando em certos aspectos. em uma cidade em que a criminalidade aumenta. Me diz uma coisa, a população fica ou não fica enfurecida? Você aí de casa, percebendo tudo isso que está acontecendo na nossa cidade de Manaus e também no interior do Amazonas, que não é só aqui na capital. Me diz uma coisa, a gente aceita ou a gente tenta mudar e fazer o que pode com aquilo que a gente tem? É isso que a sociedade está fazendo. A população não aguenta mais. Como diz na linguagem popular, a população está com sangue nos olhos, meu amigo. Está com sangue nos olhos. Está por aqui já com toda essa situação. Está por aqui já com tudo isso. Entendeu, minha gente? É por isso que acontece, que aconteceu. Conseguiram ver uma oportunidade para pegar os vagabundos, que a mulher também é vagabunda pelo que ela fez. Entendeu? Porque estava ali para matar ou para morrer. Infelizmente, é muito pouco, mas eles estão ali para matar ou para morrer. E a população viu a oportunidade. No momento que estava fugindo, o camarada já tinha pego lá as suas lapadas com aquele pedaço de madeira. E segundo informações, um cidadão ainda pegou a arma que estava em posse do camarada. Entendeu? Estava próximo ao camarada lá, pegou a arma e atirou quatro vezes contra esse bandido que, graças a Deus, veio ao óbito antes de chegar no hospital. Porque é para o inferno que ele tem que ir. O tipo de pessoas assim que tiram a vida das pessoas por tão pouco, tiram a vida de uma mãe de 25 anos. E agora, como é que fica a filha? Porque não se tem informações, não se tem informações de que ela estava com o pai da criança. Mas se ela veio sozinha com a criança para a Munaus, significa que era só ela e a filha. E aí, como é que fica a situação da criança? Como é que fica a situação da criança? Vai crescer sem a mãe. Mais uma que vai crescer sem a mãe. Mais uma por conta de um marginal que, graças a Deus, foi para o inferno que é o lugar dele. porque não vai matar mais ninguém. E agora, essa mocinha aí, essa mocinha aí, inocente, de 21 anos, né, com uma ficha mais suja do que não sei o quê. Mais suja do que um ralo. Mais suja do que um ralo. Também devia ter pego o mesmo caminho. Graças a Deus, gente. Traz aquela imagem de novo, antes de eu encerrar o meu comentário. Traz aquela imagem da pedrada. Essa daí não. Essa daí é bonita também, no momento que eles pegam os camaradas. Mas traz a imagem da pedrada. Olha só, você está ao vivo no programa na mira, mas perceba a mira desse camarada. Perceba a mira desse vizinho. Olha só, quase, quase do tamanho de um coco, minha gente. Quase do tamanho de um coco. Se esse camarada ficar vivo era milagre, minha gente. Era milagre. Mas eu acho que até Deus olhou e disse, esse daí não tem jeito. mandou para o inferno. Querendo aqui colocar a voz de Deus. Meu Deus do céu. Perdão, senhor. Não é isso, não. Mas a sociedade pediu, camarada morreu e agora, meu amigo, acabou para eles. Olha só, minha diretora. A gente vai para a próxima notícia? Próxima notícia. Não é isso? Me dê o horário aí, men. 10 e 30, minha gente. Quero agradecer a sua audiência, você pelo Facebook. Compartilha. Diz para todo mundo que o programa na mira já está no ar. Você que está me assistindo pelo canal 10.1, Olha só, após denúncia, a polícia prende um homem que estava vendendo drogas em via pública no bairro do Cidade de Deus. Quem vai contar essa história para mim é o Juliano Couto, Baby Toy da TV em Tempo. É isso mesmo, o rapaz foi identificado como Elivelton de Souza Silva de 26 anos. De acordo com os moradores lá do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, ele era acostumado a vender entorpecentes pelas ruas do bairro. E de acordo com os moradores, até mesmo Elivelton oferecia as drogas a crianças e adolescentes que estavam ali no caminho para ir à escola. A polícia fez campana e aí o que aconteceu? Conseguiu abordar o Elivelton em uma das ruas lá do bairro Cidade de Deus e com ele, a polícia encontrou 11 trouxinhas de cocaína e outros entorpecentes. Ele foi levado ao 13º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá mesmo no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Agora o Elivelton está preso e vai ficar à disposição da Justiça. Volto com você aí no estúdio. Ah, Elivelton, isso é coisa de amador, meu amigo. Isso é coisa de amador. Está tanto tempo no crime, meu amigo. Como é que você dá uma bombeira dessa, Elivelton? Mas olha, o Elivelton pode até estar vendendo droga, mas o camarada é saudável, ó. Olha só a gordurinha, meu amigo. Olha só o queixo dele. O homem tem três pescoços, quase. Meu Deus do céu. Camarada preso com droga, mas minha gente... Minha polícia, tem que averiguar se isso daí realmente é droga. Parece farinha de rosca, parece goma. O camarada é um químico, estuda química, por isso que ele estava com a balança de precisão. O camarada não fazia tudo, não fazia nada de errado, era de bem. Era o camarada que pagava as contas, que tinha família, né? Gente boa pra caramba. Então faz o seguinte, se ele é gente boa, leva ele pra morar contigo na tua casa, meu amigo. Alô, Elivelton? Xadrez, meu amigo. Vacilou. Vacilou. Não sei quanto tempo no mercado aí do tráfico. A casa caiu. Vacilou em plena via pública, meu amigo. Aí não dá, minha gente. Aí não dá. Valdir, Elivelton, três pescoços, né? Foi preso pela polícia, acabou pra ele. É isso mesmo, Luiz. E eu quero ressaltar o seguinte, voltando àquele caso ali da moça que foi vítima lá do assassinato. Quero dizer o seguinte, aquela pedrada lá não foi o motivo do assassinato. O cara veio a óbito, não foi. Porque ele foi agredido por várias pessoas. Polícia aí descarta essa possibilidade aí de pensar que não, a polícia vai lá investigar o caso aí desse vagabundo que morreu. Não tem nada que investigar, não. A pedrada ali só fez com que ele fosse derrubado. Mas foi todo mundo, foi todo mundo. Então não tem, não tem, ela é culpado não pela morte dele, não. Eu quero chamar o seguinte, rapaz, depois de tanta, teve uma notícia péssima no início, teve uma boa agora com esse marginal preso e agora vamos para o Emerson. Esse sim, meu amigo, nos dá muitas notícias boas. É o nosso, é o nosso, é o de todos. Emerson Santos Dias no Minuto Oferta. Coloca pra gente, Emerson. Isso mesmo, muito bom dia, muito bom dia, Valdir, muito bom dia, você telespectador do programa Na Mira, Na Mira de Preços Baixos. Eu estou aqui no supermercado Barateiro, aqui na Zona Leste de Manaus, aqui no São José 1 pra te falar de ofertas e promoções. Temos o biscoito salgado, salpete aí, de 100 gramas, 99 centavos, e mais, nós temos o Café Manaus, 250 gramas, de 3,69 e tem muito mais pra você, nosso telespectador, telespectador do programa Na Mira. Olha só, nós temos o detergente aí, pra você aproveitar, 1,99, isso que você ouviu, 1,99, 1 litro pra você, eu sei que você tá precisando, é claro, pra sua casa, você vai encontrar aqui também, você encontra o macarrão, aqui delícia também, sabe quanto a promoção, a oferta, a novidade, 1,49, e mais, arroz, 2,49, você encontra, olha só, o tamanho desse supermercado, a variedade, a quantidade, e as promoções, leite condensado, de 3,19, bisteca bovina, 10,99, o leite integral, tradição, olha aí, 1 litro, 2,39, e mais, a farinha, de 2,99, bombons, garoto, de 7,49, e mais, olha gente, pra você, aproveitar, é claro, as promoções, as novidades, aqui do supermercado, barateiro, a economia, do seu dinheiro, temos aqui, olha só, que bacana, a parte de açougue, que a picanha, tá na promoção, né, tá na oferta, ou não tá gente? Tá sim, olha aí, a picanha, 1 quilo, 24,99, 24,99, aqui no supermercado, barateiro, a economia, do seu dinheiro, é isso aí, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco, a gente volta, com o programa da Mira, fica aí, aqui é muito melhor! E aí,